Agora no seu vídeo, a participação do Padre Weberton, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sou o Padre Weberton Magno, parroco da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Estou aqui para convidar você que está nos acompanhando, para participar da festa em louvor à Nossa Senhora de Fátima, nos dias 31, 1 e 2 de novembro, também no dia 7, 8 e 9 de novembro. Nesses dois finais de semana próximo, nós estaremos aqui na paróquia realizando a festa em louvor à Nossa Senhora de Fátima. Todos os dias, missas, às 19 horas e logo após a parte social. Convido você a participar dessa festa que já é tradicional, venha acima de tudo esse momento em que nós vamos estarmos juntos, nos conhecendo e também nos confraternizando, rezando e pedindo e agradecendo a Deus, principalmente pelos bens, as graças que Deus tem derramado sobre toda a nossa paróquia e sobre a nossa cidade de Alfenos. Fica aqui o convite, venha participar conosco, lugar, salão paroquial da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.